Da mesma forma quando você vai ouvir, então se você está vendo, ou você vai receber um feedback, ou vai ouvir alguém reclamando de alguma coisa, ouve com esse framework que você vai ouvir melhor, também sem julgamento e sem crítica, como você vai seguir os quatro passos. Então você vai pensar, você vai observar o que o outro está vendo, o que ele está vendo, ouvindo ou falando que não está contribuindo para o bem-estar dele, então se ele está expressando aquilo é porque tem alguma coisa que ele está vendo ali, ou ouvindo, que não está contribuindo para o seu bem-estar, que está incomodando o cara lá. Quais são os sentimentos que você consegue perceber que estão sendo expressados por essa pessoa? É raiva? É medo? É o que que ela está expressando ali naquilo que ela está dizendo? E aí você vai parar para pensar, qual que é a necessidade dele, ou algum valor, que não está sendo atendido nessa situação que está acontecendo? E aí você pode confirmar se é isso mesmo, tá? Isso aqui eu coloco como opcional, porque às vezes, dependendo da situação, o quarto passo é melhor não falar nada, né? Às vezes o silêncio já é um gesto de empatia, né? Então às vezes é melhor você não falar nada e tudo bem. Às vezes dá para falar e confirmar, pô, seria por isso que você está se sentindo assim, tal, 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 e tentar achar um consenso, tá? Então esse é o passo a passo aqui, tanto para dizer, quanto para ouvir. E aí, agora que você entendeu isso que eu falei, não sei se você percebeu, mas não tem nada de novo aqui, tá? Isso aqui não é novidade, isso aqui sempre existiu esse tipo de coisa. E aí